Salve galera, começando mais um vídeo aqui do canal. E vamos dar continuidade aqui pessoal. Meu jogo Space Marshals 2. Tá bem esquecido aqui porque faz tempo que eu não jogo. Vamos ver se a gente consegue continuar aqui porque. Realmente faz um tempão que eu não jogo. Beleza, tem um inimigo aqui. Vamos lá. Puta merda. De vez que eu saí daqui não. Vai porque eu tô com um. Checkpoint. Saiam daí coisinhas. Tem inimigo, vem. Eita mais. Não é nada, tá com o meu. Nossa, tá perdido. Bom, enfim. Enfim, vamos lá. Aqui enche a vida, não. Vamos lá. Vamos lá. Temos inimigos aqui Ah vou sozinho Como que a gente sozinha fica perdido Fica totalmente perdido ali no meio da Tiroteio ali cara Vamos ver aqui Aqui tem dois Mostrou jogar uma bombinha aqui Já eram os dois Vai daí garoto Beleza Peguei o cartão E agora que o bicho pega pelo jeito Cheio de inimigos aqui Será que agora tem que voltar lá Carregar armas Aqui tem dois Abriu Acho que eu vou voltar lá Pra eu pegar o jeito que me ajudar Eu acho Dá né vamos ver Ah não tem que vir agora por que Enfim Não sei Ah tá É automático Ou será que eles não vêm por aqui também Não acho que não Eu vou ter que vir nesse canto aqui E abrir pelo jeito Rapaz isso vai ser difícil hein Vamo lá É, 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 é Aos poucos a gente vai eliminando aqui Já ficou susse ali Sai pra lá bicho luco velho Acho que o jeito Agora vou ter que abrir aqui Pra poder Pelo jeito Um, translated Uh, é, é, é Um, tá 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 Mais um Mais um Beleza Tem como reviver esse aqui Até que o outro não tem como reviver um Ah, tem Tô pegando um flag aqui E vamos lá, vamos lá Temos aqui Não são todos amigos Vamos indo, vamos indo Alguém sozinho agora então Ah não, vem junto Vamos lá Opa, inimigos à vista Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.